Bom, a gente tem certas situações, quando eu começo a aprender a fazer polimorfismo, certo? Quando eu começo a fazer polimorfismo, eu identifico algumas situações em que eu gostaria que a classe de cima fosse só uma representante, uma generalização de alguma coisa. Mas de fato ela nunca vai ser usada. Ela só está fazendo o papel ali de genericão. Certo? E nesses casos, a gente vai perceber que tem métodos que a gente gostaria de declarar, mas que a gente não tem implementação para ele. E esse é o exemplo clássico da classe abstrata, que o Márcio adiantou lá, chamando a atenção que seria o melhor exemplo para o polígono, certo? Que a gente vai falar agora. Bom, isso aqui eu vou pular. Então, a ideia da classe abstrata, ela surgiu em vários contextos, principalmente nos contextos onde a gente tem o que a gente chama de uma família, certo? O que que vem a ser uma família? Muitas vezes, eu quero criar várias classes, certo? Que compartilham certas características, ou certa interface. Vocês lembram o que eu falei para vocês da ideia de interface? Então, a ideia de interface, basicamente, é a ideia de quê? Eu vou separar a assinatura dos métodos que eu tenho disponíveis, da implementação deles. Então, muitas vezes, eu quero tornar pública uma... Eu quero generalizar uma interface de vários objetos. Por que eu faria isso? Eu vou retomar de novo um negócio que eu coloquei lá no começo do curso. Tá? Que foi, quando eu falei para vocês... Das vantagens, né? Então, eu falei para vocês sobre a ideia de que você tem uma coisa que eu vou chamar de interface, né? Que é uma espécie de separação, né? Eu vou pensar separada a parte de comunicação de como ela é implementada. Então, daí surge essa ideia de interface, que é esse cara que define separadamente a parte de comunicação, né? Se eu pensar nos métodos, na forma de comunicação separada, e eu posso criar a ideia de uma generalização. Por exemplo, eu posso imaginar que várias classes, elas se conectam ou se comunicam de formas padronizadas, comuns. Certo? E com isso, eu posso pegar objetos diferentes, de classes diferentes, e posso substituir um pelo outro, porque elas têm essa interface, ou essa conexão padrão. Certo? E aí, a gente consegue fazer a famosa ideia de que você pode recombinar coisas, né? Se você começa a padronizar essas interfaces, você consegue fazer que as coisas se conectem de formas diferentes. Certo? Então, a classe abstrata é o primeiro passo para isso. Como é que a classe abstrata é o primeiro passo? Porque eu quero criar uma classe lá em cima, mas essa classe, na verdade, ela nunca, de fato, eu nunca vou gerar um objeto para ela. Por que não? Porque ela só está lá em cima para declarar os métodos que vão ser comuns das subclasses. Certo? Não só isso, desculpa, eu falei só isso, não. Na verdade, a classe abstrata pode ter uma parte da implementação também, que você vai compartilhar com os herdeiros. Mas, ela vai ter métodos, como esse draw, que é assim, imagina que eu tenho uma classe abstrata chamada graphic. Ela representa um gráfico qualquer. Se o herdeiro for line, o draw desenha um retângulo, se o herdeiro for text, o draw escreve um texto. Certo? E se eu chamar o draw do graphic? Não deveria acontecer nada. Por que não? Porque o gráfico é só uma representação genérica de qualquer um dos gráficos de baixo. Então, esse tipo de classe, ela não foi criada para ser instanciada. Ela foi criada só para representar genericamente os filhos. Certo? E isso, você vai encontrar milhares de exemplos na computação. Por exemplo, eu posso ter uma classe lista, genérica, não é? E não é uma lista específica, né? E eu posso criar tipos de listas diferentes. Lista ordenada, filha, fila. E posso fazer métodos, sobrescrever métodos adicione e remove. Mas, então vocês estão vendo que adicione e remove tem em cima. Lá em cima ele não tem implementação. Embaixo eu sobrescrevo. Mas, e isso é uma coisa interessante na classe abstrata. Eu também posso ter um método aqui em cima. Isso é genial. Um método aqui em cima. E vai ser compartilhado por todos. E que, inclusive, pode usar os métodos adicione e remove. Então, vamos ver o que eu estou falando. Então, essa classe que generaliza uma folia, ela reúne os métodos que podem ser reusados pelos herdeiros. Então, ele vai ter uma parte dos métodos que todo mundo vai querer usar. Certo? Como lista, por exemplo. Então, ele vai definir métodos, definir, apenas definir métodos comuns adoros que vão ser sobrescritos pelos herdeiros. Essas classes, elas têm alguns métodos que só são para ser definidos. Elas não implementam. E que os herdeiros sobrescrevem. Então, a superclasse, usualmente, é uma definição genérica. Ela não deveria ser instanciada. E a subclasse, é... E ela não precisa implementar esses métodos que vão ser sobrescritos. Tá certo? Então, agora a gente vai retomar o polígono. Então, imagina que eu tenho um polígono. Tá certo? E que esse polígono, ele tem alguns métodos. Como, por exemplo, get-altura, get-largura e get-área. Certo? Só que a minha classe polígono é uma classe polígono genérica. Ela não representa um polígono específico. E aí eu criei um método get-área que retorna um zero. Por quê? Porque eu precisava redeclarar o método get-área na superclasse para os herdeiros poderem sobrescrever e eu poder chamar naquele método que eu falei, né? Porque lembra que eu só chamo se tiver em cima, né? Se não tiver em cima, eu não consigo chamar nos herdeiros. Então, eu declarei o método get-área mesmo se não faz sentido ele aqui. E retornei zero. Daí o Márcio falou, mas era melhor ser uma classe abstrata. Por quê? Porque eu não precisaria fazer esse arranjo. Certo? Daí, esse método get-área, ele vai ser sobrescrito pelos herdeiros. Por exemplo, eu vou ter o método get-área sobrescrito pelo triângulo. Aí ele vai sobrescrever. E eu vou ter o método get-área sobrescrito pelo retângulo. Então, cada um deles tem seu get-área. Então, o projeto é criar uma família. O polígono, ele só é o genericão ali. Ele tem os métodos que são compartilhados por todos. Como altura, get-altura, get-largura. E os herdeiros implementam, sobrescrevem o método get-área. Só que o método get-área em si, no polígono, ele não faz nada. Ele não serve pra nada. Então, a gente chama essa técnica, a gente quer o método falso, de stung. É o tipo de método que não deveria ser implementado, certo? E nem chamado. Ele só tá lá fazendo o papel de representante, tá certo? E o polígono, ele é uma classe que é só uma generalização. Não faz sentido instanciar um objeto na classe de cima. É nesse cenário que a gente cria uma classe abstrata. Então, toda classe abstrata em Java, ela não pode ser instanciada. Se você disser que a classe é abstrata, ela não pode ser instanciada. E por ser uma classe abstrata, ela pode declarar métodos abstratos. O que é um método abstrato? É um método que tem só assinatura, mas não tem implementação. Então, vamos lá. Aquele método que eu falei pra vocês, que não fazia sentido, que era o PSEAR, que eu criei um negócio falso, retornando zero, eu resolvi declarar ele como abstrato. O que é um método abstrato? Eu só faço assinatura no ponto e vírgula, não tem implementação. Mas esse método só pode ser declarado se a classe também for abstrata. Então, se você olhar lá em cima, no class, vocês estão vendo um abstrato. Dizendo que essa classe é abstrata. Certo? O que significa que você não pode instanciar objetos dessa classe. Tá? No UML, quando uma classe é abstrata, ela aparece em itálico. No título, no UML, a classe aparece em itálico. Certo? E quando o método é abstrato, em UML, ele aparece em itálico. Pra dizer que ele é abstrato. Tá? Então, quando alguém é herdeiro de uma classe abstrata, tá? Eu sou um herdeiro de uma classe abstrata. Eu sou obrigado a implementar os métodos abstratos. Eu tenho que implementar. Por quê? Porque se aquele método não tinha implementação, certo? Mas ele foi declarado, significa que ele está disponível pra mim. Se eu não implemento, é como se ele chamasse e não encontrasse nada. Então, eu sou obrigado a implementar. Certo? Então, vamos lá. Eu tenho uma classe abstrata com cinco métodos abstratos. Eu criei uma classe herdeira, ela tem que implementar esses cinco métodos. Bom. Tudo bem? Agora, eu posso criar vários níveis de classe abstrata. Como assim, André? Uma classe herdeira também pode ser abstrata. Aí, você já está indo, já faça amizade total. Aí, o jogo vai chegar pra você só. André também, né? Pode. Você pode fazer uma classe abstrata herdeira de uma outra classe abstrata. Isso existe. Tá? Claro que eu não recomendo que vocês façam isso logo de cara, quando estão aprendendo. Vocês pratiquem um pouco antes de fazer, pra não exagerar. Tá certo? Às vezes, eu tenho uma segunda classe abstrata herdeira da primeira. Por quê? Porque se a segunda for abstrata, eu posso escolher implementar alguns dos métodos e outros não. Eles podem continuar abstrados. Tá certo? Então, se a herdeira for abstrata também, ela pode deixar alguns métodos sem implementar. Mas aí, o herdeiro dela vai ter que implementar. Alguém, no final das contas, vai ter que implementar. Lembrando que nenhuma classe abstrata pode ser instanciada. Então, ok. No final, vai ter que ter alguém que não é abstrata, que vai ter que implementar tudo, pra poder rodar. Tá claro isso? Professor, isso só funciona pra uma ração dinâmica. Porque na estática, a gente chama aí, a gente não tem um método que não tem um método que não tem um método que não é abstrata. Exatamente. Só funciona pra uma ração dinâmica. Mas, na verdade, na verdade, você não vai ter esse problema com classe abstrata, porque você nunca vai poder distanciar um método que não tem nada. Isso só funciona com uma ração dinâmica. Porque senão você chamaria um método que não tem nada. Bom, isso aqui é... Tudo bem? Hoje nós estamos dando um pá, pá, pá. Mas na próxima aula a gente vai fazer só exercício, tá gente? Eu vou... A próxima que eu digo não na quinta. Na próxima terça a gente vai fazer só exercício e eu vou poupar vocês. É que se todos esses assuntos eles são ligados...